O tempo de mais para perder o sol Boa tarde! 15 de março, sexta-feira, o dia predileto da nossa produção E o Radar entra no ar aqui ao vivo pela TVE E também aí pela TV Nacional de Brasília Nossa trilha de fundo Rubin! Esperando o fim do mundo Esse aqui é o primeiro lançamento internacional do selo Senhor F O cara é argentino, o Rubin Tocava numa banda chamada Grand Prix E agora lança esse disco solo pelo selo Scatter O selo Scatter fez uma parceria com o Senhor F E o disco tá saindo no Brasil Tá certo? E a gente recebeu hoje aqui no Radar E já estamos escutando aí a filha sonora Além do Rubin, temos no programa de hoje uma matéria sobre fichações Este fenômeno contemporâneo Ainda videoclipes e a estreia da banda Apex E é com eles que a gente começa, vamos lá Estou deitado esperando o som nascer Um beijinho anoitecer Não consigo dormir e já vai amanhecer E não há nada que eu possa fazer Estou tentando dormir mas não consigo esquecer Tudo o que tenho que resolver Não faço ideia o que vai acontecer Por mais que eu pense nunca vou saber Essa dúvida me faz pensar Me faz chorar Me faz chorar Me faz chorar Me sonhar Eu só quero que tudo volte a ser Como era antes Como era antes E tudo acontecer Estou tentando dormir Estou tentando dormir mas não consigo esquecer Tudo o que tem Tudo o que tenho que resolver Tudo o que tenho que resolver Não faço ideia o que vai acontecer Por mais que eu pense nunca vou saber Essa dúvida me faz chorar Me faz chorar Eu só quero que tudo o que tem Eu só quero que tudo volte a ser Eu só quero que tudo volte a ser Como era antes E tudo acontecer Eu só quero que tudo volte a ser Eu só quero que tudo volte a ser Essa dúvida me faz pensar Me faz chorar Me sorrirá Eu só quero que tudo volte a ser Como era antes Que tudo aconteça Eu só quero que tudo aconteça O picho é um fenômeno típico do mundo contemporâneo Não há metrópole no planeta Que esteja livre dos traços, rabiscos e letras dos pichadores Nesse cenário o Brasil tem um papel de destaque Exportando um tipo muito característico de caligrafia dos muros É o que a gente confere agora na matéria do Domício Grilo Nas grandes cidades ela está presente pelas ruas Nos prédios, nos muros e até em monumentos Considerados por alguns como verdadeiras pragas urbanas Os pichadores são uma realidade incontestável Em São Paulo, com certeza a cidade brasileira mais pichada A editora do Bispo lançou o livro A Grande Arte da Pichação em São Paulo Que registra o dia a dia de um pichador O boleta Que essa galera do picho traz uma nova forma de expressão Através de seus sprays Já é sabido Embora a maioria das pessoas não saiba realmente O que eles querem dizer Ou se tem algo a dizer O livro levanta a seguinte polêmica Além de possível expressão O picho traz também uma nova linguagem artística Gráfica ou pictográfica? Esse tipo de manifesto não é novo O pessoal já tem o hábito de querer deixar uma marca Nas paredes há um bom tempo Eu acho que tem essa coisa do terrorismo poético Da gurizada ir pra rua e deixar uma mensagem Uma poesia, um protesto Mas tem também muito essa coisa de nonsense hoje Do pessoal sair pra fichar e deixar umas marcas mesmo Sem querer dizer nada Sem querer cutucar ninguém No começo é pela fama mesmo De botar um risco pra ser reconhecido Mas depois é só pra sustentar Não, é uma emoção, tá ligado? O negociante é uma emoção do tão metendo risco Não tem essa Todo mundo tá sendo, se destacando aí no meio da sociedade Através de vários movimentos, né? Artísticos e culturais E de repente essa gurizada que se sente excluída Através dessa caligrafia deles Eles se incluem dentro da sociedade Através dos muros, deixando essas marcas É, quando a gente não tem nada pra fazer Vai em risca, tá ligado? É uma forma de se expressar também Depois vira uma coisa nossa, pá É mais ou menos isso É ir pra rua, deixar os seus signos, os seus símbolos E fazer com que a sociedade fique imaginando o que é isso O que esses caras querem dizer com isso Na verdade, eu sempre olho pra uma marca dessas E imagino que alguma coisa ele tá querendo dizer ali Essa parada de riscar todos os dias, cara Tem espaço, cara, pra lá ir pra riscar todos os dias, cara, cada vez tem mais gente riscando, cara, como é que faz, cara? Ah, sempre acho um canto, sempre tem um canto Sempre tem um tiozinho canado que apaga o muro no outro dia, mas vai lá e risca de novo Na verdade, o grafite e a pichação, digamos que seja a mesma coisa Muda é na essência A pichação tem a coisa do protesto, tem a coisa do manifesto E o grafite também tem o manifesto, tem o protesto, mas tem o artístico, tem a ideia É ideia e técnica, né? E diálogo com a sociedade Pelo menos esse é o meu perfil Porque cada grafiteiro tem o seu perfil Eu trabalho de uma forma e por aí vai E pichador também Assim como tem o pichador que é de torcida organizada Tem o pichador que escreve sobre a Bíblia Tem o pichador que quer dizer Eu te amo pra sua namorada Então tem vários perfis, assim Às vezes não dá pra dizer que é só a gurizada que usa boné E que é de torcida organizada que tá detonando a cidade Então é muita gente sujando a cidade Ah, tem uns, né, meu Tem uns que vêm e atropelam o cara e não querem nem saber Daí começam os bolos, né? É, quer dizer, bah, o cara riscou em cima do meu risco ali Vamos pegar ele, pá Ou vamos riscar em cima dos dele Cara, pra ti, cara, a importância e relevância, cara De um livro, cara, de um registro aqui dali, cara Pô, eu achei maravilhoso É um... Como se fosse um caderno de um grafiteiro De um pichador mesmo Com todas as caligrafias É uma forma de registrar essa tendência Que hoje é legal dizer Que a caligrafia do grafite Da pichação, do picho nacional É referência no mundo inteiro Como a referência do hip hop na década de 70, 80 Com a caligrafia deles expandiu pro mundo Se expandiu pro mundo inteiro Hoje a caligrafia do Brasil é importante Através dos gêmeos Através desse livro Do Boleta E da galera lá de São Paulo Os estudantes E gente que estuda design E trabalha com publicidade Eles têm a referência dessa caligrafia Então, acho que a editora Bispo Conseguiu fazer um trabalho bem bacana De registrar esse trabalho Que é um fenômeno, né Uma coisa que não tem como A gente lidar com isso Acho que O principal é É tentar canalizar essa energia Através da arte Cara, tu acha que um dia Tu vai parar, cara Essa história de pichar, cara Ah, eu acho que se eu parar Vai demorar muito, né Vai demorar muito, né Vai demorar muito, né Vai demorar muito, né Tchau, tchau. Eu me sinto, os pés no chão Olho e não vejo nada Eu só penso, se você me quer Eu não vejo a hora de me tiver Até no cu do que eu decorei Mas depois do beijo, eu já sonhei Você vai sentir mais Por favor Não é pra amar Eu só quero E você me queirá Tchau, tchau. 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 Beleza, pô, vocês misturam aí um grunge hard rock com mutantes? Quais são as receitas sonoras da banda aí? Pois então, a nossa banda é bem eclética, assim, né? Se fosse falar de influência, a gente falaria de muitos estilos diferentes. A gente escolheu essa música porque a gente sempre ouvia ela e imaginava um som semelhante com o nosso, né? Que eu também não sei dizer exatamente que estilo é isso. Não sei se é hard rock, se é grunge, o que é. Tá certo. E esse nome, cara? De onde vocês tiraram Apex? Pois então, né? A gente escolheu um nome que a gente procurou ser bem imparcial em relação ao nome, que as pessoas justamente não saberiam de primeira, né? E a gente sugere, então, que entrem no nosso site pra descobrir exatamente o que significa, né? Que é www.apexrs.com.br, lá diz o que significa Apex. Olha a malandragem dos caras, então, muito bem, muito bem, é isso aí. Valeu, vocês não têm show aí, não passaram a agenda, mas passaram o endereço do site, entra lá pra descobrir o que significa Apex. Eu mesmo vou entrar aqui. O que a gente ouve agora? Vamos, então, com mais uma música própria, A Espera do Nada. Vamos lá, então. Desculpa, desculpa. Prisioneiro. Prisioneiro, vamos nessa. Onde eu devo estar? Me sinto preso e quero me soltar. Eu não consigo parar de pensar. Não tenho forças pra me levantar. Onde eu devo estar? No pôr do sol, na beira do mar. Eu sou do tipo de acerto, tudo diferente. Tudo bem diferente. Tudo bem diferente. Rosseiro. Vamos nessa. Caso de acerto claregem. Vamos nessa. Onde você deve estar? É uma espelda líquida. Vamos nessa. Não pode sair até ainda. Também, gente nosso de acerto. Pode ser? Numa, você nunca vai estaraaaaa? Ja, 0 e quebrainetera líqu out. Não pode sair doане com mais混ante. É uma espelda unhajada. Onde ela Love se transforma ele? Eu não me importo O que eu vou fazer Mesmo que eu venha A minha retenha Desde que eu passe A minha vida vai me laver Não sei o que eu vou fazer E para um dia eu devo fugir Não vou mais me descender E para mim não vou mais fugir Vou parar de delirar E dessa visão vou conseguir escapar Eu não me importo Eu não me importo Eu não me importo O que eu vou fazer Mesmo que eu venha A minha retenha Desde que eu passe A minha vida vale a pena Eu não me importo Eu não me importo Eu não me importo Transcrição e Legendas Pedro Negri